Olá para você que chegou aqui no meu canal, seja aqui muito bem-vindo, tá? Eu me chamo Flávio Santos, sou autor aqui desse canal e no blog ViverDePlanos.com que você pode acessar clicando aqui no link que está aqui na descrição, tá? Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre hospedagem, né? E qual é a melhor hospedagem? Goderi ou a HostGator, né? Então eu vou mostrar cada peculiaridade, qual a hospedagem tem as suas vantagens. Então eu irei mostrar aqui nesse vídeo passo a passo, tá? Então a minha companhia aqui até o final, que no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você, tá certo? Então se você chegou agora aqui no meu canal, tem um e-book gratuito, tá? Um curso grátis, mini curso grátis que eu disponibilizo aqui no meu canal. Se você quiser acessar, tá? E baixar, basta você clicar lá que eu vou estar enviando, além desse curso grátis, eu vou estar enviando algumas vídeo-aulas para você acompanhar aí passo a passo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, muita gente tem nessas dúvidas, né? Que quer trabalhar com mini sites, quer trabalhar com blog, mas não sabe qual hospedagem contratar, tá? Então eu irei te mostrar aqui duas hospedagens, tá? Que são as mais conhecidas, né? Então são duas empresas que oferecem hospedagem do mini e tudo mais, né? Que é a HostGator, né? A HostGator e a Godere, né? Então eu vou te mostrar aqui qual a melhor, tá? Na minha opinião, qual a melhor hospedagem para você hospedar os seus sites, seus mini sites, tá? Da melhor forma possível, tá? Então eu irei te mostrar aqui cada característica dessas hospedagens, tá bom? Então vamos começar primeiro pela Godere, tá? Então, por que a Godere é, assim, considerável uma das melhores hospedagens da internet, tá? Então a Godere é uma empresa americana, né? Uma empresa americana internacional, na verdade. É uma empresa que atua em vários países, tá? E ela é uma empresa multinacional, né? Como já falei. Então ela oferece hospedagem, além das hospedagens, ela oferece também o registro de domínio, tá? Então você pode comprar domínios.com, domínios.br, .org, .online, enfim, né? Vários tipos de domínio, tá? E também oferece a hospedagem, tá? Hospedagem de domínios, de lojas virtuais, tá? E muito mais, tá? Então você pode hospedar seus sites na Godere. Mais uma coisa, eu digo, o suporte. A única coisa que ela peca é o suporte. E o suporte, a HostGator sai na frente, tá? A HostGator sai na frente na questão do suporte, tá? Então, como é que funciona o suporte da HostGator? O suporte da HostGator é feito por chat, tá? Tem duas opções. Tem atendimento por telefone, se eu não me engano, tá? Tem atendimento por telefone. Eu uso a HostGator, tá? Tem atendimento por telefone e tem atendimento online por chat, tá? Então você pode conversar ali com um suporte técnico através do chat. Basta você chamar o chat e você ter ali o seu suporte devido, tá? Já a Godere, a Godere não tem suporte por chat, tá? E nem por e-mail, se eu não me engano. Não tem esse tipo de suporte. O suporte feito por ela é pelo telefone, tá? E uma das coisas que vem a desejar na Godere é que o suporte da Godere é um dos piores, na minha opinião, tá? Não é querendo ser rígido aqui não, mas o suporte da Godere, pra mim, é um das piores. Por isso que eu não hospedo meus sites na Godere. Por quê? Porque o suporte é feito pelo telefone, tá? E não existe ligação na Godere 0800, tá? Se existisse pelo menos um suporte de 0800 pra lá, pra você ter um suporte, tá? Seria outra coisa, mas não tem, tá? Então quando você for ligar, vai cobrar aí do seu celular, tá? Então é isso, tá? Então você não consegue ter um suporte legal por causa dessas questões, tá? Por isso que a hospedagem da Roche Gator é a melhor, na minha opinião, tá? Então você tem o suporte legal pro chat ali, tá? Você tem ali atendente ali. Você tem dois tipos de suporte, que é o suporte técnico, o suporte financeiro. Você pode conversar ali com o atendente e tudo mais. E pronto, resolver suas dúvidas, suas questões ali. Algum problema que você tá tendo no seu site e acabou. Já na Godere você precisa ligar, tá? Esperar o atendente. Muitas das vezes os atendentes não são brasileiros, tá? O suporte da Godere fica lá em Texas, nos Estados Unidos, tá? E a maioria deles não fala o nosso idioma da forma correta, tá? Então tem muitas palavras que eles não entendem, ficam pedindo pra repetir e muito mais, tá? Então eu já suspendei meus sites já na Godere e me arrependi, tá? Me arrependi. Então uma das coisas que tem na vontade na Godere, que eu vou falar em outro vídeo, tá? É os domínios, que você consegue comprar domínios muito baratos aqui na Godere, tá? Coisas que não acontecem lá na Roche Gator. Você compra domínio um pouco mais caro. Mas a melhor hospedagem, na minha opinião, é da Roche Gator, tá? Então vamos lá. O plano M é o plano que eu utilizo. É este plano aqui que está aqui no meio, tá? É o plano M. Então tem aqui os planos de R$17,99, tá? Que é o trienal, tá? Você paga aqui, ó, o valor equivalente a R$647, tá? Então você pode observar aqui, tá? E tem outros planos aqui, ó, por exemplo, o plano Bienal, tá? Que você vai pagar R$19,99 por mês, né? Você pagando a vista com R$179, você não vai precisar mais pagar por dois anos, tá? E tem o plano anual, tá? Que é o plano anual que você vai pagar a cada ano R$251, tá? Que é cerca de R$20,99. O plano que eu utilizo é o mensal. Você paga R$26,99, tá? Você paga R$26,99. E este plano, ele te fornece domínios ilimitados. Você pode hospedar domínios ilimitados nesse plano, tá? Você tem 100 GB de armazenamento, tá? Quase infinito. Transferência ilimitada, tá? Se transferir um domínio de outro host pra hostgate é ilimitado. Você pode transferir quantos você quiser, tá? Contas de e-mail grátis, tá? Que é aquelas contas contato, arroba, por exemplo, vivedeplanos.com, tá? Então você tem contas de e-mail ilimitados, tá? Gratuito. Criador de sites, tá? Criador de sites, você não precisa pagar nada, como outras hospedagens que você precisa pagar para você ter a opção de WordPress, para você instalar o WordPress. Eu já tive hospedagem, né? Hospedagem pra hospedar minhas PBNs, né? Por exemplo. Eu precisei de pagar para poder ter o WordPress, tá? Então, na Hostgate não acontece isso. Você já recebe este serviço já gratuitamente. Você pagando ali já recebe tudo isso, tá? Então, por isso que o plano M, na minha opinião, é o melhor plano da Hostgate e a Hostgate é a melhor site de hospedagem para você hospedar os seus sites, tá? Então, se você quer hospedagem, hospede na Hostgate, tá? Então você vai ter todo o suporte que você precisar. Você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, se o assunto é suporte, a Hostgate é líder. Na minha opinião, a Hostgate é líder, tá? Então, eu nunca tive problemas com respeito a isso, tá? Então, já tive alguns problemas, por exemplo, com o meu site saindo lá, tá? Eu ia lá, conversava com a atendente, tá? Lá por meio do chat, tá? No suporte. E ela resolvia na mesma hora, tá? Então, coisas que não acontecem na Gouldery. Então, já passei dias e dias aqui tentando resolver problemas que eu tive na Gouldery e, às vezes, não eram solucionados, tá? Então, você tem muitos problemas, tem muitos problemas, tá? Então, vá por mim. A Hostgate é a melhor, tá? Então, se você quiser adquirir este plano M, o link está aqui na descrição, tá? Então, clica aqui no link que está aqui na descrição, perdão, tá? Que assim você vai adquirir este plano M, que é apenas de R$26,99, tá? Então, você pode escolher se vai pagar mensal, trienal, bienal, anual, semestral e por aí vai, tá? Então, você pode ter essas opções aqui de escolher, tá? Então, se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo neste vídeo, tá? Curta este vídeo, compartilhe se você quiser, tá? Se inscreve aqui no meu canal, não se esqueça. Um abraço e nos veremos nos próximos vídeos. Tchau!